Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos, como é bom estar aqui com vocês. Mais uma vez aqui, para poder falar dessa oportunidade maravilhosa, que é falar da Global Intergold. Fala para mim, vocês estão me ouvindo bem, José Aparecido? Maravilha! Sextou, né pessoal? Mais uma vez, uma sexta-feira aí, chegando nós aí, abrimos a semana, agora fechando a semana, né, e bastante contente, bastante feliz aí nesse dia 9 de junho de 2023, né, é uma grande honra, muito grande estarmos aqui para poder passar essa oportunidade que muda a vida das pessoas, né, e qual já mudou a minha vida, né, então isso não há dinheiro que pague, né, o conhecimento, né, e me chamo Adriano Santos, né, Estou aqui morando num momento agora em Sinop, Mato Doce, mas eu sou ali na natural, de Milão de Paranapanema, interior de São Paulo, né, cresci na roça, cresci ali na cidadinha pequena, né, e hoje estamos aqui, né, quem diria, né, falando de uma empresa, né, com um produto extraordinário, nada menos, nada mais do que ouve tecnologia. Então, isso é gratificante para todos nós aí. Então, pessoal, eu gostaria que você, enquanto eu compartilho minha tela aqui, para a gente ganharmos tempo, vai falando aí de onde é que, de onde você está falando, temos pessoas aqui de várias partes do Brasil, até fora do Brasil aí, né, tua cidade, para que a gente venha, é, estar te conhecendo, né, temos aqui pessoas de vários locais aí. Gente, é o seguinte, né, vou ser convidado que está aqui, né, eu gostaria que deixar uma mensagem para você, é, tudo que vai acontecer aqui nesse momento, que você está passando nessas telas, o meu objetivo não é esgotar todas as possibilidades, pessoas de vários lugares do Brasil aí, mas sim, deixar um gatilho, né, alguma parte aí, para que você venha, né, estar a, a, obtendo o conhecimento. E à medida que você, é, gostar de alguma parte, procura a pessoa que te convidou, ela vai estar te falando contigo, né, apresentando da forma mais correta possível, mais profissional possível, sobre a grande oportunidade que está diante de você neste momento, ok? Primeiro momento aí, eu já peço que você agradeça a pessoa que te convidou, porque o nosso negócio caracteriza apenas 10% de convidar pessoas, né, vou deixar já, também, bem, deixar registrado também, não se trata de empresas de multinível, não se trata de empresas de investimento, mas sim, de ativos financeiros, né, quem entrou mais cedo, pode ver, né, aonde nos dá a oportunidade de adquirir os patrimônios, só que é um patrimônio no mercado, é, digital, né, um patrimônio, é, que possamos aí, para nossa família, né, pessoal? Então, aqui, estou vendo aqui pessoas de várias partes do Brasil, de Cuiabá, Curitiba, olha que maravilha, Portugal, né, estaria o clorado em Portugal, tem a Sônia aqui de Sinop aqui, presidente Sarney, Maranhão, né, Paraopebras, no Pará, o Jonas, lá de Varja Grande, é, Tapurá, Mato Grosso, gente, Santarém, olha, é, é, é o Brasil inteiro, né, em peso aqui conosco, nessa sala, no momento, estamos aqui com mais 70, quase 80 pontos de conexão, né, a gente, para ganhar tempo, vou estar compartilhando com vocês, né, meu objetivo também é não ser cansativo, né, porque informação mesmo, gente, é, é o que eu digo, a gente vai nos avançando dentro do negócio, ok? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, com vocês. Eu gostaria de um feedback aí, estou vendo o Leandro, está vendo minha tela, está belezinha? Maravilha, obrigado, Leandro. Então, está aí, pessoal, vamos estar falando agora, nesse momento, né, de uma plataforma aí, uma plataforma online, uma plataforma que, é, através dela, já mudou a minha vida e de minha família, a gente estive aí com uma perspectiva muito boa para os próximos anos aí, né, e eu vou dividir com você, procurar ser o mais claro possível, né, a gente, claro, vamos procurar não atropelar também as informações, mas deixar, pelo menos, em aberto aí, para que você possa saber mais e mais. E você convidado que está aqui, ao final dessa apresentação, né, se caso, sinta a vontade, pode deixar no chat ali, a sua pergunta, a gente vai procurar te responder. E se não soubermos a resposta, a gente também vai buscar a resposta para que você não fique com dúvida, ok? Está aqui a nossa líder, Jana, está com a nossa confitriã, ela vai estar acompanhando aí as câmeras, né, já fechando o chat aí, né, e se comporte, pessoal, tá? Você fique à vontade, quer ele ficar com a câmera aberta, pode ficar à vontade, né, caso não queira também, não tem problema também, o importante é a informação ser passada. Você está falando aqui, bem-vindo a GIGEOZ. O que é a GIGEOZ? É Global Intergroup Online System, é uma plataforma online, né, da organização autônoma descentralizada metaverso. O que é a GIGEOZ? Vamos estar falando um pouquinho sobre o que é a GIGEOZ. Ela é uma plataforma que conecta compradores com os mais principais fornecedores de ouro em todo o mundo, com o seu modelo de negócio semelhante a Uber, Airbnb e a Amazon. A ideia da plataforma, o início de tudo, foi lá em 2010, a empresa lá na Europa, uma lojinha vendia barras de ouro. A ideia da plataforma, da empresa em si, é popularizar, trazer o ouro, esse metal tão precioso para pessoas físicas, porque até então, né, fora da Global, era muito complicado o conceito de você adquirir ouro. Na mente das pessoas, como eu vou fazer investimento em ouro? Não tinha como, entendeu, pessoal? Então, assim, a ideia deu tão certo que veio para uma plataforma online onde qualquer pessoa, em todo mundo, pode estar adquirindo o seu investimento em barras de ouro, de 1 a 100 gramas. Só que o negócio não ficou por aí, a empresa cresceu. Aqui está um pouco a trajetória da empresa, né, são 13 anos de experiência, não é 13 dias, nem 13 meses, né? São mais de 3 bilhões de clientes em mais de 150 países e mais de 1 bilhão de euros em ativos, né? Aqui está o seu Dmitry Axonov, presidente da empresa, e o Jorge Fusas, que é o diretor de desenvolvimento. São duas pessoas aí que já tem experiência de mais de 30 anos no mercado do ouro, entendeu, pessoal? Então, assim, não se trata de um negócio que surgiu ontem, é um negócio que já tem raiz, já está no mercado aí, com certeza muda a vida das pessoas. aqui está, qual o produto, Adriano, que essa plataforma oferece? Como está falando? Você pode ser seu patrimônio em ouro físico, quem viu o vídeo no início, né, pode ver o que é patrimônio, né, e outros ativos financeiros da plataforma. Então, quer dizer o que isso significa? Você convidado que está aqui, eu tenho certeza absoluta que uma das partes vai identificar com você. Tem pessoas, tem vários perfis aqui, e aqui não está falando. Você pode ter vários formatos de fazer o seu patrimônio dentro da plataforma. Aqui está o ecossistema financeiro de Gios, né, que é a evolução dos negócios. A empresa não ficou estagnada apenas no ouro. Começou, como eu disse, lá em 2010, vendendo barras de ouro, né, popularizou, assim, em todos os países, né, que ela atua as barras de ouro, e logo veio a opção também da empresa crescer com os títulos, Olá, pessoal. Então, o que acontece, gente? Aqui, ó, veja bem, aí vem os ICNs, os ICNs que a empresa lançou, vai fazer IPO na Bolsa de Valores, ok? E também vem a opção do NFT, que são tokens não fungíveis, né, que são as figurinhas ali, né, onde tem a opção, né, que tem pessoas que fazem investimentos em obras de arte, como o quadro da Monalisa ali, são milhões e milhões. Apenas uma pessoa que pode ter esse quadro. O NFT, nada menos, é também só que é uma obra de arte no mundo virtual, já tem relação com o metaverso, ok? Uma vez você adquiriu uma dessas figurinhas, você é o único dono de uma figurinha dessa, é o proprietário dessa figurinha. Temos também aqui a Gicoconho. Olha, vocês podem observar aqui que tem, só nesse exemplo aqui, nós temos quatro tipos de investimentos, né, que é o ouro, ICNs, NFTs e a criptomoeda. Tem gente que gosta de criptomoeda. Então, assim, tem a abrangência para todos os lados. Mas só que essa criptomoeda da Global InterGold, que é a Gicoconho, ela faz parte de um protocolo Gold Convergência. Um protocolo que hoje, né, muitas das vezes a pessoa fala, ah, mas por que uma criptomoeda? Por que a empresa lançou criptomoeda? Muitas pessoas vão saberem depois, né? Porque essa moeda, ela tem um porquê. Existe um projeto. Não foi criado uma criptomoeda, ah, porque é moda hoje, vamos criar uma também. Não. Existe um propósito por trás disso aí. Essa moeda foi lançada em dezembro de 2021, valendo um euro. Hoje está batendo na casa de quase 52 euros cada moeda. São mais de 5 mil por cento de valorização aí, né? Está fazendo esse stake internamente. Logo, essa moeda vai para o mercado até o final desse ano, que é a previsão dentro do protocolo 3.0. A empresa oferece oportunidades empresariais, né? Que é onde você pode ser um cliente comprador, como está falando, e um sócio comercial, né? Eu vou estar falando um pouquinho de cada um deles aqui, neste momento. O cliente comprador, pessoal, aqui vou estar falando aquela opção que você vai trabalhar, é você adquirir seu próprio patrimônio, ok? Vamos estar falando um pouquinho agora, é um exemplo aqui para vocês. Aqui temos aqui a opção, né? Para quem quer fazer investimento no ouro, a pessoa paga uma assinatura de 385 teus, ok? Você vai ter um pacote de serviço dentro da plataforma. Isso aqui, gente, eu posso dizer que é como a pessoa que abriu uma empresa, né? Ela não abre uma empresa, né? Assim da noite para o dia. Existe documentação, existe local, existe papelada, contadores. Então, existe algo para fazer antes de falar bem assim, ó, a minha empresa está aberta. Até a placa, você tem que comprar essa placa, ok? Então, aqui, mesma coisa, você paga uma assinatura, 385 euros, que dá o direito de você adquirir ouro com 8% de desconto. Olha o investimento interessante. Você compra o ouro, 8% de desconto, preço fixo ali, você tem um ano para trabalhar a sua plataforma. Tem uma outra opção, né? Que você pode fazer investimento nos títulos da empresa, né? Que são a parte da bolsa de valores. Aqui está um exemplo aqui, pessoal, de 1.800 euros, mais 450 para a Farmer, que eu vou estar explicando aqui. Porque com esse pacote, você adquiriu 1.800 euros, né? Para IPO, vai adquirir os títulos, são notas conversíveis, ok? E com esse pacote, você ganha 3 ECNs, né? Você compra os ECNs e ganha 3 NFTs. Lembra que eu falei da obra de arte, né? Das figurinhas ali, você ganha esses NFTs. Esse NFT foi lançado no ano passado, valendo 500 euros. Hoje, já está batendo quase 30 mil euros cada um deles. Mas você ganha ele porque é lançamento, ok? Esse NFT vai para o mercado a partir de 2024, ok? Ou melhor, até final de 2024. Adriano, mas até então, beleza, quando adquiro os ECNs, né? Eu vou ter ali, vou ter que aguardar a valorização dele. Sim, esse ECN até 500 na bolsa de valores, a previsão até de 2021, 2025, ok? Você ganha ali 18% ao ano em mais títulos. Exemplo, se você fez o investimento e adquiriu 100 ECNs, um ano depois vai ter 118 e assim sucessivamente. Lembra aqui das figurinhas das três NFTs, dessas 450 euros aqui da Farm? Cada NFT com 150 euros, você ativa uma tecnologia chamada Farm, que em português é agricultura, ok? Que essas NFTs, cada uma vai gerar uma de cocô por dia. Lembra que eu falei que cada GicoCoin está 52 euros? Você vai ter, no caso aqui, três gigos por dia. Nós estamos falando mais de 150 euros por dia. 200 dias farmando essas três NFTs, você vai acumular 600 gigos por dia. Se você pegar a cotação do euro de hoje, né? Do euro de hoje, cada GicoCoin está na faixa aí de R$290,00 cada uma. Agora, imagina você daqui 200 dias, você fez um investimento de R$1.800,00, né? Mais R$450,00, dá mais ou menos R$13.000,00 aí. Você, 600 GicoCoin multiplicado por 200 aumentos do preço de hoje, sem contar a valorização dela daqui até lá. Essa é uma opção que a gente está dando para você aqui, ok? E temos também o NFT da coleção da Alfabeto Interativo, que é dentro do Metaverso. Aqui está um exemplo, nesse exemplo você compra o NFT. Aqui em cima é o ICN, aqui é o NFT. Então, exemplo aqui, com 900 euros mais 400, você terá dois NFTs, ok? Do Alfabeto Interativo, e recebe quatro tokens técnicos. Cada token técnico, você vai ativar a farm nele, que é 50 euros cada um. Então, neste exemplo, você vai acumular quatro GicoCoin ao dia, ok? 200 dias acumula 800 GicoCoin. Volto a repetir, se hoje cada GicoCoin está, a média é mais ou menos R$290,00, imagina 800 GicoCoin daqui a 200 dias no preço de hoje. Quanto você estará acumulando com apenas um investimento desse, ok? Então, aqui eu não falei para que você venha trazer o João, a Maria, o José, não. É você que vai adquirir o seu próprio investimento dentro daquele patrimônio que você queira criar, ok? E lembrando também, pessoal, que aqui o investimento mínimo é a partir de 450 euros. Aqui a gente usou uma média de pacotes, que é o que mais sai, ok? Considere que são ativos de renda variável. A pessoa que faz esse investimento tem que ter essa consciência, que é o ativo, é a mesma coisa, porque a criptomoeda, o mercado digital, tanto como ela pode pular para 10 mil, 50 mil por cento de um mês para o outro, como pode cair. Então, a pessoa tem que considerar, tem até uma frase do nosso líder 6, Léo Marnava, que ele fala bem assim, melhor investir um valor que você não perca seu sono, do que perder seu sono para o resto da vida, quando eu tenho investido hoje. Então, comece, ok? Um valor pequeno, mas que você vai aprendendo e entendendo o conceito do negócio. Agora, vamos estar falando do sócio comercial, que é o seu negócio sempre estará com você, seu escritório sempre estará onde você estiver. Isso depende só de você. Aqui, aquela opção que você já queira trabalhar e compartilhar informação, você pode começar. Talvez você possa falar, Adriano, eu não tenho os 1.800 euros, não tenho 10 mil reais, não tenho 20 mil para investir. Como é que eu faço? Você pode entrar, você é um sócio comercial, montar uma equipe, vai ter pessoas também com a mesma metodologia, trabalhando, e você vai estar acumulando também o valor financeiro e vai alavancar. Foi assim que eu fiz. Eu, quando eu pensei a Global, eu não tinha dinheiro para estar investindo. Peguei o valor emprestado, fiz o sócio comercial, e aqui eu comecei a capitalizar dentro da empresa. Fiz o único investimento em setembro de 2021. Hoje, estamos com um patrimônio milionário dentro da plataforma, aguardando as datas, a lei específica para estar para a liquidez desses patrimônios. Tudo o que acontece na empresa é um programa de pontos, ok? Cada ponto gerado dentro da plataforma equivale a um euro. Aqui vamos estar falando do programa de marketing da empresa, algumas ferramentas aqui. Programa GoldServe, que é a assinatura anual, ok? Programa Fractal, que é o ICN e a GicoCoin, como no exemplo que eu já falei anterior. Sistema Transformador, que é a NFT mais a GicoCoin, quer dizer, só de um ativo você investe que acerta em outros, ok? E aqui é para aquela pessoa que quer alcançar a tão falada e tão sonhada liberdade financeira, né? Que é o programa de liderança, que é a renda residual. É aquele formato de ganho que, independente de onde você esteja, o que você esteja fazendo, você vai estar recebendo um valor ali porque você fez um trabalho em equipe. Tem várias pessoas na sua equipe também ganhando dinheiro, mudando a sua vida, projetando o seu futuro com ativos financeiros, com várias formas de investimento. E, é claro, se você é a pessoa responsável de compartilhar a informação com essas pessoas, é claro que a empresa vai te pagar muito bem, né? Vai te bonificar muito bem com as pontuações que cada ponto converte em euro. Mas olha que interessante, né? Nós trabalhamos, moramos no Brasil, né? E ganhamos em euro. Isso é sensacional. Aqui vamos estar falando de uma projeção de ganhos como sócio comercial, ok? Vamos começar pelo programa Goldset, que é o que a maioria das pessoas, elas entram, ok? A pessoa, uma assinatura própria, 385 euros, ela vai falar com as pessoas, vai compartilhar a informação, principalmente com as pessoas que elas mais gostam, né? Com amigo, familiar, né? Vai estar falando. Com seis assinaturas, igual a que você fez, 385 euros, você já ganha 750 euros. Quer dizer, nessa ferramenta, o primeiro ganho que você vai ter na plataforma não é 10, 20, 30 reais. É quase o dobro do que você investiu a única vez, ok? Aí você trouxe lá o João, a Maria e o José, três pessoas. Você fez isso a única vez? A partir desse momento, a cada três de nós pessoas que entrarem através de você ou indiretamente, você faz 750 euros, ok? Nesse exemplo aqui, nós temos aqui 12 assinaturas. Você, mais 12 assinaturas, equivale ao que você ganhou quanto? 2.250 euros. Nós estamos falando aqui mais de 10 mil reais. Ok? Para ser bem pé no chão mesmo. Você investiu a única vez, hoje aproximadamente 2.200 reais, nessa assinatura, e você com 12 pessoas junto com você, fez mais de 10 mil reais líquido. Aí você pode falar, Adriano, nossa, que interessante. Então eu posso fazer um investimento de 385 euros e fazer um trabalho com seis pessoas, pegar esse valor e fazer um investimento nos modelos que você falou anterior? Claro que pode. Você pode pegar esses 750 euros, converter em ouro, pedir saco para a sua conta, ou você pode escalar para o pacote de investimento. Você passou a entender que, nesse momento, você já está fazendo o seu investimento aqui no fractal, nos títulos, nos NFTs, sem tirar dinheiro do bolso, porque você fez dinheiro dentro da própria plataforma. É o que eu fiz, ok? Olha que interessante. Lembra do pacote de 1.800 euros? Vamos supor que você fez esse pacote, você trouxe quatro sócios diretos a você que fez a mesma coisa. Lembrando que esses quatro sócios também adquiriram os SNs, adquiriram as três NFTs, que estão gerando para eles ali três moedas por dia para eles, ok? E o que aconteceu com você? Você teve um ganho de 1.505 euros. quase que já sobrou de graça os ativos que você comprou. E se cada um das quatro pessoas que você trouxe para esse negócio, faça o que você fez. Porque se você ganhou 1.505 euros, eles também vão querer ganhar. E você vai dar apoio, vai ajudar, vai mostrar essa estratégia para eles, como você conseguiu ganhar 1.505 euros. O que acontece com você? Você já passa a ganhar, nesse exemplo, vai dar um total de 20 pessoas, investidoras, cada um investindo para a sua própria família, não investido para você, não foi para a empresa, foi para a sua própria família. Você teve um ganho de mais de 10 mil euros. Nós estamos falando aqui de mais de 60 mil reais. Aí eu pergunto para você, no que você faz hoje, no seu trabalho que você faz hoje, não importa qual tipo de trabalho que você desenvolve, você tem que trabalhar quantos meses para ganhar mais de 60 mil reais? Líquido. É aqui que está o detalhe, ok? Lembrando que esse investimento no programa fractal, com a empresa, ela é educação financeira, 50% do valor, no exemplo aqui, 10 mil euros, 5 mil euros, você compra mais títulos. O que a empresa fala? Não quer saber o que você vai fazer com o seu 50%. 50% é o futuro da sua família, ok? Mesmo assim, pessoal, estamos falando mais de 30 mil reais. Esses ganhos estão disponíveis em 48 horas dentro da sua plataforma. Você pode, mais uma vez, pegar esse valor, fazer mais investimento, você pode converter em ouro, você pode pedir saque para a sua conta bancária, é você que defina o que você quer fazer, ok? Nesse exemplo, é sugerido sempre a assinatura, porque se você não tem a assinatura paga, você não consegue cadastrar as pessoas. Se você não tem a assinatura, você entra apenas como cliente comprador, você não consegue cadastrar as pessoas, ok? E vem também o sistema transformador. Aqui, gente, eu falei da compra do ouro, o trabalho, os ativos da plataforma. Aqui eu falei de títulos. E aqui eu já estou falando do sistema transformador, que é o metaverso, ok? Já que é no formato de blockchain, ok? Aqui, vamos usar o exemplo, a mesma coisa de 1.800 euros de investimento. Traz quatro sócios diretos. Aqui você já teve um ganho de 1.750 euros. Quase que bateu 1.800. Quase que você recuperou tudo que você pagou aqui, ó. Ok? E se os quatro fazerem a mesma coisa, você já vai com um ganho de 2.250 euros. E tem mais um fractal, mais 2.750 euros. Então, aqui, é um sistema que esses ganhos estarão dentro da plataforma, dentro de 24 horas. Acontece, dependendo do horário que você faça o investimento, que vai dar jogado, junto com a sua equipe aqui, esse ganho volta no mesmo dia. Ok? Então, são três formas que eu coloquei aqui de investimentos e retorno. Ok? Vamos estar falando agora do programa de liderança, aquilo que eu falei para vocês lá atrás, né? Onde você pode estar dormindo, acordado, viajando, onde quer que você esteja. Se você tiver um trabalho com a sua equipe, vai estar pingando ouro, pingando euro ali na sua conta, na sua plataforma. Adriano, o que é que precisa para que eu me qualifique a líder? Essa empresa deve ser muito difícil para eu ser líder nela, porque a empresa ouro e tecnologia, eu acho que não é tão fácil, porque eu sou acostumado a mexer com vários outros tipos de negócios. Você pode perguntar, você pode questionar dessa forma, ok? É aí que você se engana. Por quê? Eu vou te dar um motivo por que o plano de carreira da Global Intergold é um plano acessível, mais simples do que você pensa. Para quê? Você vai aceitar, quero ser um líder, a plataforma não vai decidir por você. Qual o próximo passo? Três sócios comerciais direto. Lembra que eu falei do Goldset, de três pessoas? Uma vez que você teve três pessoas, nunca mais você precisa requalificar a executivo novamente. Vou repetir de novo. Uma vez que você tem três pessoas, você não precisa mais requalificar a executivo novamente. Por quê? Porque a pontuação aqui nunca zera. Uma vez que você alcançou um status na empresa, é dali para cima. Nunca mais você vai ter que recomeçar do zero. Qual o próximo passo? Junto com as três pessoas suas, acumular 50 unidades de liderança em toda a estrutura. Como é feito esse cálculo? Pega o valor do investimento, divida por 700, vai dar o número de pontos. Entendeu, gente? Então, esse aqui é um detalhe. Uma vez, alcançou. Começou, teve três pessoas, dispara um reloginho. Ali, tudo o que aconteceu na sua plataforma, lateralidade, profundidade, não importa, não há limite de lateralidade e nem profundidade. Pontuou, uma hora você vai virar líder, ok? Uma hora você vai ter 50 pontos ali. Vamos mostrar um certinho aqui. Nós temos aqui um exemplo aqui de 15 níveis de liderança, que vai de líder 1 a líder 15, ok? Olha que interessante. Você vira líder 1 quando você bate 50 unidades de liderança, que são 50 pontos. O líder 1 ganha 11 euros de cada assinatura pró, ok? E 38 euros de cada pacote de 1.800 euros. Isso aqui não importa se é direto, se é indireto, é na estrutura dele, ok? O líder 2 vai para 125 pontos. Olha, não é difícil, porque, gente, veja bem, a pontuação nunca vai zerar. Uma vez líder 1, você pode ficar fora da empresa por um ano, dois anos. Quando você voltar a fazer o negócio, você vai voltar com o líder 1. não existe você... Ah, tem que recodificar líder 1 de novo. Não. Onde você está, você nunca mais retrocede. Sempre vai somar a pontuação, porque você pode até parar. Alguém da sua equipe não vai parar, ok? 125 pontos, você vira líder 2, já passa a ganhar 19 euros e 67 de cada pacote de investimento 1.800 euros. Lembrando que o pacote de investimento da empresa vai de 450 até 39 mil euros, ok? Imagina, o investimento de 39 mil euros, quanto você não pode não fazer, né? Então, assim, como ela é uma empresa aberta para todo tipo, aquisitivo de pessoas, então é natural acontecer de vir uma pessoa investidora fazer vários pacotes de 39 mil euros. Ele vai identificar a área do investimento que ele queira, ok? Eu sou um líder 3, como eu bati líder 3 em um ano e quatro meses, mas eu comentei na global, eu achava que eu ia bater um nível de liderança por uma vez por ano. Mas em um ano e quatro meses a gente fechou o líder 3, né? Hoje a gente passa a ganhar 26 euros de cada assinatura e 94 euros de cada pacote 1.800 euros na média ali, ok? Nós temos aqui a minha líder que me colocou no negócio é uma líder 4. Temos aqui o nosso líder de referência aqui no Brasil que é o Leomar Naves é um líder 6, ok? O líder 5, pessoal, é uma rede bem estruturada. Ali nós estamos falando, quem fala isso aqui é quem passou por líder 5, que é o nosso Leomar Naves, né? Ele fala muito bem claro isso. quer ganhar acima de R$ 750 mil, faz um trabalho bem sucinto com sua equipe, várias lateralidades, várias profundidades, você vai ter um ganho de mais de 30 mil euros com apenas líder 5, né? Então, quer dizer, como a pontuação nunca zera, continue trabalhando. É qualidade, não precisa de quantidade, aqui é qualidade, ok? Nós temos aqui a pessoa responsável em trazer a global para aqui para o Brasil, né? Nosso líder 10, que é o Oscar de Carlos, possui 9 anos, gente, 9 anos de empresa, né? O que chamou atenção quando eu conheci essa oportunidade foi justamente isso, que não são líderes que têm 3 meses, 4 meses e falam que é a melhor empresa do mundo. São pessoas que estão há 3, 4, 5 anos continuando falando que é a melhor empresa do mundo. Entendeu, pessoal? Porque a gente vê, é normal a gente encontrar pessoas que estão em uma empresa que tem 6 meses ou eles estão em um mês na empresa e falam que é a melhor empresa do mundo. Então, aqui nós temos pessoas porque ninguém vai ficar durante 9 anos falando que o negócio é bom. Então, se está 9 anos o negócio é bom de verdade, ok? Ele como líder 10 são 50 mil pontos, né? Mais ou menos ali pelos cálculos, mais ou menos mais de 400 ou 500 mil euros por mês. Nós estamos falando, né? Só para você ter uma noção, para quem ganha 5 mil reais por mês, tem que trabalhar 50 anos o que esse camarada ganha no mês. Mas um dia ele começou a engolir você, né? Começou lá da base há 9 anos atrás, ok? Nós temos aqui pessoas em todos os níveis do plano de carreira, um exemplo, temos um líder 15 no mundo, né? O valor que ele ganha ainda não é para calcular. Mas para que vocês tenham noção, se o líder 10, com 50 mil pontos, tira menos 3 milhões de reais por mês, imagina o líder 15 que é 950 mil pontos. São 900 mil pontos a mais. Então, assim, para ter uma noção. e só em pensar que o plano de carreira nunca zera, só soma. Mais cedo ou mais tarde, não importa quantos anos, se você fazer um trabalho, manter a regularidade, você vai bater o líder 15. Vai bater o líder 15. Se é daqui 5 anos, se é daqui 10 anos, não importa. Você vai bater o líder 15, porque nunca zera essa pontuação, ok? Como sacar meus ganhos, Adriano? Você pode ter de salto de transferência bancária, transformar em ouro físico na plataforma, ou trocar pelos ativos de economia financeira, como já disse. Você pode pegar o seu saldo, converter em RCNs, em NFTs, né? E fazer o dinheiro, gerar mais dinheiro para você. Eu faço isso, ok? Aqui tem os pins de reconhecimento, que vai de executivo ao líder 15. O executivo é quando você tem três pessoas diretas que pagam a assinatura com você. É quando você bate três pessoas, esse pin significa o quê? Que você já começou a pontuar para o plano de liderança, ok? Do líder 1 até o líder 4, é um pin normal. Líder 5 já é um pin. Banhando a ouro, é outra coisa, gente. Esse banho desse ouro aqui não é o ouro 18, ouro de joia, não. É o ouro 24K. E já vem cinco pedrinhas de diamante. E vai aumentando as pedrinhas à medida que vai aumentando por líder 6, 7, 8, até o líder 15, ok? Aqui tem algumas premiações. A empresa premia os líderes que vai fazendo o trabalho com o seu equipe, Líder 1 ganha um relógio, muito lindo senão, que está buscando na convenção da empresa, barrinhas de ouro, que vai até, pessoal, a um Rolex de ouro maciço, valiado em mais de 40 mil euros, ok? Aqui tem algumas premiações também, referente aos títulos, aos fractal, que quando você traz pessoas adquirirem mais títulos dentro da empresa, querendo ou não, você está fomentando o negócio dentro da plataforma, ok? Gente, lembrando que isso aqui, gente, é tudo investimento que a pessoa adequara para aquilo que é mais interessante para ela, ok? Você não é obrigado, Adriana, ah, eu não quero o outro certo, eu quero investir em NFT, ah, eu quero ouro. É você que vai definir qual é a parte que mais vai adequar para a sua realidade. São várias viagens espetaculares, vários lugares mais bonitos do mundo, inclusive teve uma viagem, agora, recente, lá para a Turquia, em um hotel sete estrelas, olha, sensacional, seis brasileiros foram nessa viagem e já está em outra competição novamente, inclusive, o novo cadastrado, a pessoa nova, a pontuação dele é dobrada em relação para participar, né? É um sistema de gamificação, são quatro etapas, está rolando aí uma copa para a próxima viagem em algum lugar da Europa. Essa viagem é com tudo pago, mais um acompanhante, né? Eu acho que aqui ela viaja sempre a pessoa tirar tudo que é ruim, e tudo aquilo que a pessoa ficou para trás ali, né? E avançar, e cada vez mais obter uma bagagem, e conhecer, gente, essas pessoas que estão aí há cinco, dez anos no negócio, pessoas que ganham na casa, dos milhões aí da empresa, você vê que são pessoas comuns, de carne e osso, pessoas que um dia acreditaram, né? E com certeza, essas pessoas, um dia também, houve muitas pessoas puxarem para baixo, falar contra o negócio que não funciona, que não existe, estão aí, né? Vivendo extraordinário. Então, essas viagens, com certeza, é muito boa para que a gente consiga ver também, né? Pegar nossas nossas verdades aí. E a empresa está ali, aberta para todas as pessoas. E um ponto importante que eu chamo a atenção de vocês aqui, para participar tanto do plano de carreira, tanto das premiações, você não precisa ter requalificações nem recompra as mensais. E outra coisa também, não existe aquela situação, olha, só vai participar dessa viagem, quem é líder 10 para cima, de líder 1 para cima. Não, não existe isso. Para a plataforma da Global Intergold, qualquer, você acabou de entrar no negócio para a boa assinatura, para a empresa, você é igual àquela pessoa que está há 5, 10 anos no negócio. Não há diferença, ok? E muito pelo contrário, a pessoa nova que entra, a pontuação dele é dogada em reação nessas promoções que a empresa lança nessas viagens. Como você pode vencer nesse negócio? Olha que interessante, implementar a metodologia GVLC, são conferências online todos os dias, inclusive essa aqui no momento, vem dentro de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje, na verdade, já é a quinta apresentação da semana. Amanhã, temos o treinamento às 18 horas. Então, assim, tem todo um sistema que já trabalha para você. Inclusive, você é convidado para estar aqui pela primeira vez, você pode pensar bem assim, poxa vida, como é que eu vou entrar num negócio como esse, tão complexo, é tanta informação quadrante quanto aqui, eu não sei falar direito. Vou te dar uma boa notícia, não precisa você saber. O que você precisa fazer é o quê? Saber que o link da apresentação dessa sala é o mesmo link que você entrou, a senha é a mesma e de segunda a sexta às 21 horas. Você vai convidar a pessoa a passar o link para essa pessoa, da casa dela mesma ela vai ter acesso a esse material. Já temos uma equipe que faz esse trabalho de segunda a sexta, todos os dias um apresentador diferente, cada um de uma forma, uma maneira de expressar e você vai apenas o convite trazer a pessoa para essa apresentação. Ok? Temos aqui também, agora, nós somos a Bola da Vez do Brasil aqui, a nossa Convenção Internacional Renascer. Gente, olha que interessante, a convenção que aconteceu ao ano passado foi nada menos em Cancun, lá no México, um paraíso fiscal ali que todas as pessoas que eles sonham de estar conhecendo ali. Então aqui, o Brasil é a Bola da Vez vai ser nos dias 3 e 4 de novembro, aqui em Campinas, no Royal Palm Hall, uma das maiores casas de eventos da América Latina. E você é convidado para poder participar, ainda há algumas vaguinhas ainda, eu acredito que sim, procure a pessoa que te convidou para essa apresentação e vale a pena, tá gente? Ali vamos ter pessoas esperadas de mais de 30 países, pessoas que vêm de toda a posta seta dos cinco continentes e você vai estar ali para presenciar, né, aqui de perto. Agora, imagina que a pessoa vai fazer um trabalho e vai ser reconhecido num palco de uma convenção como essa aqui. Então, aqui, 3 e 4 de novembro, está chegando aí, aqui em Campinas. Por que, Gigi Oz? Aí vem uma pergunta para você, algumas palavras importantes aqui. Uma empresa com 13 anos de experiência no mercado, produto com popularidade histórica, O SM tem um código de 5 e esse código, ele é o único, a empresa ANNA, uma única certificadora do mundo que dá esse título para essas empresas que entram na Bolsa de Valores. A Global já tem o seu código, ok? Sistema rentável para o cliente e para a empresa é o famoso ganha-ganha. Aqui não tem aquele negócio de a empresa ganha muito, você ganha um pouquinho. A gente vê no mercado aí, eles pagando coisas de R$2, R$5, R$10, aqui não, é o ganha-ganha, ok? Ganhos rápidos, ganhos residuais, que são aqueles ganhos que você pode com o cliente comprador já curto e médio prazo ou aquele ganho que você montar uma equipe e ter aquele ganho ali até diário, semanal, você vai definir a forma de abordagem que você vai querer estar trabalhando. Sem autoconsumo, sem qualificações mensais, sistema educativo, metodologia e sucesso comprovado, não precisa inventar mais nada, ok? Olha aqui, metaverso, ecossistema financeiro, ouro, tecnologia, DeFi, NFT, cripto e tal. São palavras, são ativos financeiros no mercado aonde, como eu já disse, basta você ter o celular conectado na internet, vai ter acesso ao seu patrimônio, ok? Não precisa, e você vai pra qualquer canto do mundo, seu patrimônio está aqui na palma de sua mão, seus ativos financeiros ali, ok? agora você define quanto você vai querer ter, nem quais você vai querer ter. Ou seja, aquela pessoa visionária, opa, quer aproveitar de tudo que a plataforma me proporciona, ok? Amanhã, pessoal, é o treinamento, tá? Aqui foi da live de ontem, né? Mas amanhã é o treinamento, às 18 horas, serão os reconhecimentos, né? E bem-vindos, construa a base da sua segurança financeira, ok, gente? Quando eu falo a base da sua segurança financeira, eu tô falando pra você dar o melhor pra sua família, para seus filhos, né? Porque nós já estamos adquirindo, nós já estamos fazendo isso, ok? Então aqui, finalizo aqui essa apresentação. Eu agradeço aqui a cada um de vocês por estarem aqui com a gente nesse momento, né? Procurei passar de uma forma bem sucinta, de uma forma bem objetiva, mas não fica apenas nessas poucas informações, né? Porque aqui a gente fizemos aqui bem de forma, bem genérica, o negócio é muito mais aprofundado, se você, eu desafio você a procurar a pessoa que te convidou, né? Procure entender cada conceito desse negócio, né? Primeiro passo, já quero parabenizar você que ficou até o final, né? Você convidado que está aqui até o final, deixe sua mensagem, o chat já está aberto, deixe sua mensagem, alguma pergunta que você queira que eu responda pra você, e com certeza, pessoal, a sua vida nunca mais será a mesma, assim como foi com a minha, e você que está acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube, eu te peço para que você procure a pessoa que passou o vídeo dessa apresentação, mas não fique de fora essa oportunidade, o mínimo que você possa fazer é aprofundar um pouco mais. outro detalhe, se por pouco, não fique apenas nessa apresentação, veja outros vídeos, outros materiais da empresa, peça documentação, vá em fontes oficiais, eu tenho certeza, se você fazer isso de forma profissional, como a plataforma, a gente atua de forma profissional, você não vai deixar que um não de uma pessoa que não está na posição que você esteja, vai definir o seu futuro, porque é muito natural, muitas pessoas não viram o que você viu, falar que não funciona, que isso não existe, que isso é mentira, e muitas das vezes você fala, realmente, não existe mesmo não, porque você deixou uma pessoa que não está na posição que você esteja, definiu o seu futuro, ok? Então procura a pessoa que te passou esse link desse vídeo e não fique de fora. Existem três perguntas que você deve se fazer. Onde eu quero estar amanhã? Quais resultados quero ter? Quem eu preciso ser para chegar lá? E existe um caminho para responder tudo isso? Pois o futuro só é incerto para aqueles que não sabem construir sua jornada de sucesso e com medo de se reinventar, permanecem estagnados. Só que no mundo dos negócios não existe tal coisa como permanecer parado. Ou você segue, cresce, se transformando e se reinventando, ou você retrocede e fica para trás. o tempo é implacável. O mundo segue se transformando. E quem você tem sido? Como seus negócios têm caminhado? Nos dias 3 e 4 de novembro de 2023, você tem a oportunidade de participar da Renascer, a convenção internacional da PLC GIGIOZ em Campinas, São Paulo, Brasil. Que vai te mostrar o caminho para você se transformar na pessoa que você precisa ser e alcançar seus maiores objetivos. Onde você quer estar e os resultados que planeja gerar dependem de uma coisa, quem você é. A sua grande oportunidade de se reinventar como novo profissional, empreendedor e líder de transformar seus negócios, prosperar e renascer acontecerá em novembro. O evento do ano. Apenas para aqueles que não aceitam retroceder. Não fique de fora. Inscreva-se agora. Inscreva-se agora.